Olá pessoal aqui de volta ao sítio de Hidrolândia em Timão Maranhão para mostrar para vocês minhas mudinhas, algumas variedades que estão aqui enraizando para levar posteriormente para o novo etapa do pitaial que a gente está montando mostrei no vídeo anterior para vocês e aproveitar também para mostrar dar uma voltinha aqui, algumas plantas que entraram na segunda etapa desse pitaial vindas da baía do nosso amigo Dionísio, essa aqui não, essa aqui já é uma palora que eu já tinha ela, espécie de palora, na glericidia né, glericidia como eu estou vivo aí, começando a formar copa, já se estruturando, acredito que ela não vai demorar para florir e aqui sim, as plantas obtidas do nosso amigo Dionísio, esse primeiro morão aqui nós temos as colombianas, tá, vermelhas colombianas aí, muito bonitas por sinal, plantas daqui para frente todas com seis meses de plantada, tá, aqui temos as ises, são ises, ises enxertada aqui, a ises, certo, umas bem desenvolvidas aqui na frente nós temos Boreal Red, Royal Red, tá, já andei cortando algumas aí para tirar umas mudas e para começar a formar copa em cima né, aqui eu vou ter cone maia, duas cone maia, duas cone maia e duas vietnamese white, aqui temos novamente colombianas, vermelhas colombianas, tá, outras red jaína, vermelha gigante e uns enxertos aqui, acredito que cone maia também, outras vermelhas, vermelha forte, ou melhor desculpa, vermelha colombiana, né, um branquinho ali, porque eu vou enxertar também, e é isso aí pessoal, tá, são plantas na sua maioria, quase todas, adquiridas do nosso amigo Dionísio, ah, temos aqui também a Orange G1, né, ela tá desenvolvendo, tem algumas praguinhas aqui atacando, bem fininha né, mas tá subindo né, tem essa, essa outra aqui também, desenvolvimento bom, porém muito, fininha né, muito fininha né, aqui também, fazendo um teste aqui com, usar um totô de Amora, né, tô vivo de Amora, né, tô vivo de Amora, e é isso aí pessoal, um abraço a todos, e até a próxima.